Olá, meu nome é Amanda e eu sou estudante de Meio Ambiente. Oi, meu nome é Raquel e eu sou estudante do curso de Manutenção Automotiva. E hoje a gente está aqui para convidar você para conhecer o nosso colégio. O Centro Estadual de Educação Profissional Erótides Ângelo Michelli. O CEP de Fazenda Rio Grande. O que faz um colégio é os alunos e os professores, né? E se os alunos e os professores tiverem uma boa energia, contagiam o que, né? Boas energias contagiam e acho que isso é diferencial, porque todo mundo aqui tem uma energia muito boa. Eu descobri o colégio por um primo meu que estuda no Boqueirão, no Colégio CEP. E aí eu peguei e falei, vou fazer manutenção, ele faz, eu vou fazer. Peguei e pensei, nossa, deve ser maravilhoso mesmo, porque pensa, a gente tem um ensino médio normal, no qual a gente sai de lá com uma ideia básica de como a gente vai ter nossa vida. Agora aqui a gente já passa o ensino médio com uma ideia mais forte do que a gente quer para a vida. Então eu gostei muito, eu adoro ter essa ideia do colégio, transformar os alunos para a vida profissional, que é uma ideia muito boa. O técnico é uma experiência meio que única, porque se você entrou num colégio, num colégio técnico, é porque você tem capacidade de estar aqui, e foi porque você realmente mereceu essa vaga. Então eu acho que assim, você não deve desistir, deve permanecer, porque vai ser uma coisa muito boa para o seu futuro. Esse curso, na verdade, eu sempre gostei, assim. O meu pai, ele gosta bastante de mecânica, ele atua bastante nessa área. A minha família, na verdade, inteira, ela tem uma volta, assim, na área de mecânica. Então quando eu vi que no curso, no colégio, no caso, no CEP, tinha o curso de manutenção, eu quis muito participar. A aula online, ela nunca vai estar no lugar do meu presencial, né? Porque nunca vai ser a mesma coisa. Mas está sendo bom até, os professores estão incentivando bastante a gente, quando a gente está com dúvida, eles estão ali. Às vezes a gente, tipo, tem umas dúvidas, assim, que não dá para entender direito, a professora faz um mito só para explicar aquela atividade. A pessoa sentindo um papo, acho que dá boa energia que esse colégio passa, sabe? Os professores também colaboram bastante com essa boa energia. Estou louca para voltar para a escola, porque é um ar diferente estudar na escola e um ar diferente estudar em casa. Eu tenho algumas amigas, né? Porque são meninas ali no curso, que são as três, e elas querem muito voltar, porque é bem melhor estudar cara a cara com o professor, que é bem mais fácil, bem mais prático. Então, a ansiedade de todo mundo do meu curso está bem alta para a gente voltar a estudar na escola. As nossas amizades, né? Que, tipo, fazem bastante falta para mim, porque eu gosto de conviver com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. Então, acho que isso está fazendo bastante falta para mim. Eu estou dizendo que eu estou sentindo muita saudade, assim, porque é difícil não estudar com eles. É difícil ficar longe. Eles ensinavam bem melhor, a gente aprendia bem melhor, era bem mais fácil olhar para ele e falar, estou com dúvida, professor, me ajuda. Agora já é mais difícil. Então, o recado que eu tenho é que eu espero que acabe logo isso daqui, porque eu estou com muita saudade de perguntar, assim, pode dupla de três? Pode copiar? É para copiar? Então, eu quero muito que volte. A saudade está imensa e eu sei que a saudade deles também está, porque eles falam bastante. Assim, primeiramente, eu queria agradecer a eles, né? Pelo esforço que eles dão... Eu vou chorar. Pelo esforço deles, pela dedicação deles, de estar ajudando a gente nesse momento. E pelo apoio também, né? Que nada possa abalar eles, né? Que esse momento vai passar e a gente vai estar logo todo mundo junto na sala de novo. A professora Daniele de Geografia, ela conversa bastante com a gente que esse período crítico da vida, ele vai trazer bastante experiências. E ela disse uma coisa que é bastante, que eu guardei bastante na memória, que é a questão de que a gente está aprendendo mais. A gente pode não estar, tipo, tendo o mesmo ensino, mas, assim, a gente está aprendendo mais a mexer no computador, a gente está aprendendo novas experiências, a gente está entrando numa vida melhor. Porque o mundo é tecnológico. Então, essa coisa de mexer na internet para ter aula acaba incentivando a gente a ter um conhecimento maior da tecnologia para o futuro. A gente já criou um vínculo bem legal com os professores, né? Os professores sempre ali em cima da gente, incentivando, sempre, tipo, nas aulas, né, fazendo umas brincadeiras para descontrair, mas nada sem fugir do foco, né? Então, acho que isso ajudou bastante a gente também na aula online, porque a gente precisa ter um vínculo com o professor também. Eu não quero menosprezar os outros colégios, mas o CEP, ele traz para quem vier estudar aqui um ensino melhor, um ensino superior, porque você vai aprender aqui o básico do ensino médio. Claro, vai ser bem mais rápido o ensino, mas você também vai aprender o técnico. E aí você já vai sair aqui com uma mente maior, uma mente mais aberta, uma mente mais fixa no que você quer. Então, o colégio em si, todos os professores, pedagogos, todos eles trazem uma experiência para você de acolhimento. E essa é a nossa escola! Tchau! Tchau! Tchau!